Salve salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou tá tirando licença de carro novamente Que ontem eu fui puxar meu automóvel né, porque eu tava roubando de madrugada aqui no servidor E me deparei com isso Aí o que que acontece? Tive que usar avião, ônibus, moz Que carro, subaro e inferno não tinha como, tá ligado? Com o cupido barra bem das licenças você vê as suas licenças do servidor E quanto tempo falta pra ela expirar né? No caso, esse tempo aí desce a cada payday Cada payday que passa aqui ó, você diminui 1 no caso ali das licenças né No caso eu já tenho 100, o menor que eu tenho é 100, então tá suave 100 horas Só que eu vou ter que, puta que tal, eu tô procurado mano Vou ter que me entregar agora pra refazer o teste de carro né Pra ganhar novamente habilitação E conseguir dirigir carro né, porque senão fica bem complicado Tomara que tenha algum advogado mano Senão eu vou mofar até em minuto Serviço de advogado, vamos ver Ó Acho que esse cara aí vai soltar hein Ô louco, humilde Salve aí pro Y Roma que veio soltar nós, tá ligado? O bicho provavelmente viu ali E vem em 1 minuto e meio Pra soltar nós Cara humilde Eu nem mandei salve pra ele lá, nem fiquei esperando pra mandar salve Porque eu mandei no vídeo né De carro ó, possui negativo Único que eu não tenho, então vamos fazer aqui Mano e também comenta o que você achou dessa minha skin aqui Eu coloquei uma skin, um mod né Da skin do, do Matoqueiro Fantasma E aí como eu tinha acessório fogo eu botei na cabeça E ainda mantive as duas folgueiras nas mãos, tá ligado? Acho que ficou meio da hora Ficou cheio dos fogos Cheio dos fogos arel Parece que subara que tá mais bonito É igual ó, aos outros né Tem 1, 2, 3, 4 4 igual Mais azar, vou pegar essa daqui E só bora mano Lembrando que aqui nesse teste mano Você só não pode passar acima de 80 no ponto vermelho De resto você pode ir melhor E tendo sócio diamante você faz bem rapidinho Porque tem litro infinito Ih, tô chegando no final já E concluí E fui aprovado Beleza, agora a gente tem a carteira de carro E podemos dirigir novamente nossos carros né Eu vou lá ir na minha fazenda ver qual é que era Porque Eu não sei quantos produtos tem Não sei nada Porque meio que ela tá abandonada Não vou lá faz tempo Acredito que ela não tenha muito dinheiro no cofre Porque eu sempre deixo o valor muito alto De produtos pra Os entregadores de produtos Entregar bastante nela Então acaba que a minha fazenda por enquanto Não lucra nada, tá ligado? Só tô farmando produtos nela mesmo Pra ela lucrar mais futuramente Opa Quase ficamos capotados aqui Mas deu bom Minha fazenda fica bem pertinho, tá ligado? E paga muito por produto Só que Ultimamente Ela tá meio vagabunda Porque cara Tem 3kk500 aqui Ela deve roubar direto Minha fazenda agora Preço Produto 1500 Só pra Só pra dar uma trollada Sacar fazenda Perfeito Deixa 500 mil aí Na verdade eu vou deixar 0 Zero não porque é muita mão Vou deixar 33 mil Agora vamos Vamos lá depositar esse dinheiro A porra Android O que que eu falei? O que que eu falei? Parra Voip Pouco player de Voip Na moral Quem for jogar no servidor Dois botões Lança um Voip aí né mano Porque Fica mais da hora Agora por último Vou Tá indo lá na minha casa Pra ver se tem alguma coisa No cofre Porque isso é uma coisa Que eu não vi Desde que eu troquei de casa Tá ligado? E como eu vi os vídeos da casa É capaz dos caras Meio que sei lá né mano Os caras devem ter alugado Se bem que não fica Num local muito bom né mano A vez que eu mais lucrei com casa Foi quando eu tive Minha casa lá na Na praia mano Ficou bem num local muito bom Os caras alugavam direto E tipo O bagulho lá tinha 50kk mano Papo de louco Lucrava muito Lucrava mais que fazer Ainda tá ligado? Só que essa casa aqui Eu não sei não hein Eu acho que não deve ter tanto Visto que o lugar dela Não é lá essas coisas Só é diferenciado É 20 mil né Então vamos ver aqui ó Barra menu casa E tem 10 mil no cofre ó Melhor do que nada Tá ligado? Já faz um tempo que Que eu mudei de casa Então é Então bom Uma grana boa Uma grana boa Tem isso aqui ó Que eu acabei não editando A outra parte do vídeo ainda Tá ligado? Uma rampa pro avião decolar E funciona beleza? Tem gente que acha que não funciona Mas ó Tranquilamente Vem aqui Destranca o avião né É meio que se não tivesse sócio Vai ficar bem complicado De não acessar o avião né Entretanto Como não tem sócio Tá suave Ó Tentativa Meu Deus Meu Deus Que isso? Falhou de ligar o motor duas vezes Ó Dá uma rezinha aqui ó E aí só acelera Tem aquela torre ali que eu botei Que dificultou um pouco ó Já deu uma ba... Que Mal encostou cara Que mentira Na hora da gravação do vídeo Eu fiquei meio bugado Em relação ao avião Ter dado uma encostada E caí Agora no vídeo Que eu percebi Que ele tava com 6% de lataria Alguém deixou ele quebrado E... Foda-se É Digamos que Deu ruim né Cara Porra Porra O bugo não para mais Vira o gelo Eu vou entrar nele dentro de novo Almeto o embalo nele E surfo em cima Esqueça filho É o skate Tem que porra ele de fora né Mas essa rua aqui vai ser da hora Se eu conseguir colocar ele Ixi Eu não consigo Nossa ele embalou muito mano Que isso cara Pera aí caralho Meu Deus Ele tá muito rápido cara Meizum jennera mau mano É, mas então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não teve um contexto em si o vídeo de hoje Se quiser deixar contexto aí pra fazer os demais vídeos aí Deixa, tá ligado? É nóis Tamo junto Valeu e até o próximo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho